Estamos chegando na Espanroca, em Roca Salles, vem a ver essa zoeira! Aqui em Roca Salles, por exemplo, o peixe é algo diferenciado, sem sombra de dúvidas. Aparece o público da cidade e de toda a região. Uma cidade acaba visitando a outra, isso ajuda bastante na amizade. Integra todos os povos, né? Inclusive o pessoal aqui da região. A Roca Salles é a capital da Mulher Bonita. Opa! Esse cacho aqui é o mais importante na vida. Viver! Esse povo de Roca Salles é muito festeiro. Bastante. Sem sombra de dúvida. É um povo festeiro, com certeza. Sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida.